Música Após o Tribunal de Contas constatar irregularidades na redução da jornada de trabalho de duas categorias do SAMU, os servidores realizaram mais uma assembleia na manhã desta sexta-feira para discutir os rumos do movimento. A decisão não agradou a categoria. Você vê como retrocessa essa decisão do TCE? Então, a gente fez uma visita ao TCE, juntamente também com o governo do estado, a gente mostrou que a gente precisava de um prazo para tentar regularizar essa situação. Isso foi um acordo depois de uma greve, onde teve apoio do governador do estado, onde todos assinaram juridicamente, mas assim, os pareceres do Tribunal de Contas são técnicos, às vezes ele não conhece toda a situação. Então, a gente pediu um prazo, graças a Deus o doutor Clóvis Barbosa foi muito solícito, colocou na plenária de hoje, de ontem, e a gente conseguiu novamente 60 dias. Para quê? Para sentar com o governo do estado e resolver a situação. Como é que vai ser resolvido? Primeiro, assinando um acordo coletivo, que já está pronto, cabe só a gestão assinar, e depois criando uma lei estadual, porque foi algumas falhas que aconteceram no processo, apesar de o governo autorizar, apesar do secretário assinar, mas é necessário que haja uma lei do legislativo, segundo o entendimento do Tribunal de Contas. Então, assim, hoje a gente vai sentar com o governo, com os parceiros, tivemos uma primeira conversa com o Jacques Barreto, sábado, e ele foi solícito e disse, não, vamos resolver o problema de vocês, lá no Forro Assiri. Então, assim, vamos marcar a reunião com o governador do estado, juntamente com Clóvis Barbosa também, com o secretário de saúde, para de uma vez regularizar essa conquista, que está desde o dia 30 de maio de 2014. O acordo entre o governo do estado e os servidores ocorreu ano passado, após 65 dias de greve. Na Oscar, o Tribunal de Contas do estado, a redução da carga horária de 36 horas para 24 horas só pode ocorrer mediante tramitação legal na Assembleia Legislativa. Na última quinta-feira, o prazo para regularização da carga horária foi prorrogado pelo TCE para 60 dias. Com avanço, né, já que o governo naquele momento não tinha como dar um reajuste, né, conseguindo a redução de carga horária. Com a adição do TCE, né, praticamente será um prejuízo para os servidores, né, se isso acontecer. Então, acho que o governo tem a obrigação de cumprir com o que ele acordou com os servidores, entendeu, e cumprir às 24 horas. Já tem, nós já temos já, nós já geramos o acordo coletivo, queremos um momento para conversar com o doutor Hans e o próprio Zezinho Sobral para apresentar ele, e aí o governo tem a conexão de poder resolver isso. Um, por quê? O prejuízo vai ser bem maior, né, porque a categoria não aceita de forma nenhuma a redução de carga horária neste momento e esperamos que o próprio governo do estado, que deu a palavra para os condutores e o cego de enfermagem, que iria resolver a caixa de carga horária. Então, é, agora está na mão do governo do estado. Então, é, agora está na mão do governo do estado.